Vou contar uma história para vocês Tenho crianças Chegou o dia e a minha mãe não foi Olá pessoal do Youtube Aqui é seu amigo Powemaf Hoje eu vou contar para vocês A história do que eu considero O meu maior desgosto Eu tinha 14 anos Estava estudando no Senai E a escola Senai Ela é uma escola muito forte Uma escola estruturada Uma escola que tem Condições realmente Então eles tem aparelho de som Eles tinham Um curso de padaria Que não era do Senai Mas estava dentro da escola Associada Então eles faziam festas Muito, muito boas mesmo Festa junina Que tinha sei lá Um barraco Alguma coisa Só para vender Não tinha quadrilha Mas muito boas Salgados Doces E eles iam fazer uma festa De dia das mães Um mês antes Da festa das mães Acontecer Eu já estava falando para a minha mãe Para ela comparecer na festa Porque ia ser muito importante Ia ser uma homenagem para as mães Só que a minha mãe sempre Não Eu não vou na sua festa Porque essa é uma bobeirinha Não Um negocinho de escalinha Ela não queria ir na minha festa De jeito nenhum Aí eu via Pessoal ensaiando Pessoal lá envolvido Que ia ser assim Uma homenagem Cada um ia fazer uma coisa Como um show de talentos Uma coisa assim Então tinha gente Que tocava Estava ensaiando A escola toda estava envolvida E quase todo dia Eu pegava e tocava Um assunto para a minha mãe Mãe Você tem que ir lá na festa Porque é importante Vai ser uma homenagem E tudo mais Você tem que comparecer Porque não é uma coisa à toa É uma coisa séria E ela sempre Não, não, não vou na sua festa Não quero saber Que festa de dia das mães E chegou o dia E a minha mãe não foi Teve lá As homenagens Tinha gente que Reclamou Poesia Tinha gente que tocou E a A padaria da escola Ela fez um bolo Para dar para as mães E aí Eu fiquei com um pedaço Do bolo na mão Sem ter uma mãe Para mim dá Me magoou muito Mesmo Eu chorei Viu gente Chorei Lá Chorei no meio da escola Porque eu não custava nada Ela ter ido Voltei para casa Triste Minha mãe estava deitada No sofá Igual um leão marinho Falei Mãe Você Me desprezou Você tinha que ter ido lá Teve uma parte Teve lá O bolo E tudo mais Minha mãe Você não tem esse bolo Para mim Ah tá bom Eu ia trazer o bolo De ônibus Carregando a mão Para trazer para ela Tá bom Mas tudo bem A vida da volta E eu dou esse recado Para toda mãe Que achar que a festa do filho É uma coisa à toa Cuidado viu mãe Seu filho vai ficar grande Ele sempre lembra E as vezes coloca até no Youtube Então cuidado viu Essa foi a história Esse foi Dos meus maiores gostos Espero que vocês tenham gostado Se não gostou também Pode colocar no gostei Pode colocar nos comentários Power Mafia Feliz Grato Um abraço A todo mundo E fiquem todos Bom dia